Fazendo uma conta rápida aqui, o Brasil é o quarto país que mais gera lixo plástico no mundo. São mais de 10 milhões de toneladas ao ano. Para vocês terem uma ideia, um elefante tem, em média, 4 toneladas. Agora imagina, 3 milhões de elefantes! Pois é, essa sujeira toda está onde eu moro. Já vi muitas vezes meus amigos ficarem presos em lixo plástico. E como esse material não desaparece nunca, os peixes crescem com aquele negócio preso. E vão ficando com o corpo deformado. E isso é muito triste, porque isso atrapalha a gente a nadar, se alimentar e até a sobreviver nesse morzão. E vou contar mais, muito desse plástico depois de um tempo vai se quebrando e vira pedaços bem pequenos. É o tal do microplástico, que os seres humanos nem conseguem ver dentro d'água. Mas a minha espécie, os sargentinhos, muitas vezes se alimentam de pequenos seres vivos que flutuam na coluna d'água. E acabam ingerindo um monte desse plástico. Eca, eu tenho até arrepios só de pensar. Mas como os humanos se alimentam de peixes e outros seres do mar, eles também estão comendo plástico, sem nem saber. Seja parte da solução. Evite o plástico de uso único. E aí, eu tenho até arrepios.